Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como é que está? Tudo ótimo e hoje o vlog é um vlog em colaboração com a Aia Literária. Se você não conhece o trabalho dela, eu vou deixar todas as redes sociais dela linkadas aqui embaixo. Aia é um mito na Twitch, então espero que você já conheça ela. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e não se esqueça de se inscrever no canal. E se você já é meu inscrito, é um prazer ter você aqui de volta, tá? Não se esqueça de curtir o vídeo, o livro citado estará linkado aqui embaixo. E bora lá, tá? Pra esse vlog em colaboração, tá? Eu e a Aia estávamos conversando no WhatsApp e eu resolvi, assim, escolher um livro pra desafiá-la fora da zona de conforto dela, tá? Pra quem é meu seguidor, vocês sabem que eu amo hot, amo dark romance, amo romance tabu, romance com coisas assim, que normalmente o pessoal fica com o pé atrás. E uma das minhas autoras preferidas é a Penelope Douglas, tá? Penelope Douglas, internacionalmente. E ela lançou esse livro, esse livro é de 2015, lá dos Estados Unidos, mas a The Gift Box. Todos pra gente tem, sei lá, um mês e meio que esse livro chegou na minha casa e eu comprei em pré-venda, tá? E aí eu falei, amiga, esse livro tem no cu, no Kindle Limited, eu já tenho ele físico aqui, então vamos ler ele, tá? Essa é a primeira parte, tá? Desse desafio que a gente tá fazendo. E Má Conduta é um livro sobre a Elston. Elston, ela era uma jogadora de tênis profissional, mas ela abandonou tudo pra se tornar professora. E ela quer fazer o melhor, entendeu? Pra poder estar ali. Porém, ela vai trabalhar numa escola de alta elite de New Orleans, pra onde ela se mudou com seu irmão. E lá os pais são mais chatos do que os alunos, eles querem excelência o tempo todo. E ela fica um pouco preocupada com isso. E no primeiro momento, ela conhece, tá? O pai de um dos alunos, que é o Taylor. Ele vai ser uma das pessoas que vai tentar ali ser, entrar pra política, entendeu? Então ele tá nesse mundo eleitoral, tentando ali colocar o seu nome, né? Pra ele concorrer às eleições. E ele é um cara que criou um império, tem várias pessoas trabalhando pra ele, mas ele não sabe lidar com o seu filho, ele não consegue lidar ali com o adolescente, tá? E aí essa professora, ela vai tentar ajudar ele, mas como todo romance tabu que a Penelope Douglas traz pra gente, eles vão ter um relacionamento que não pode, né? Ela não pode se envolver com o pai de um aluno, de uma escola particular, entendeu? E ele sente uma atração incrível por ela. Ele acha ela inteligente, acha ela sagaz. E é como todo livro que a Penelope Douglas traz pra gente. Gente, eu fui pra esse livro só sabendo que era a história de uma professora com o pai de um aluno só. Ela tem transtorno obsessivo, né? Eu não sei se a Penelope vai lidar muito bem com isso. Eu queria deixar bem claro que todos os livros da Penelope, eles têm gatilhos, eles são livros mais de 18. E os que eu li, eu não me senti incomodada. Eu não senti que ela não conseguiu desenvolver bem, enfim, a problemática que ela estava usando nos outros livros dela, tá? Eu achei que vai ser uma experiência super legal porque a Aya, ela tá se formando em letras, ela dá aula pra alunos, então assim, uma visão bem diferente. Não sei o que ela vai achar, entendeu? Da Elston, 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 ela tem um nome difícil. Professora, tá? Mas esse livro, gente, fica aí o takezinho de eu surtando aí no primeiro momento. Uai, eu amo a Penelope Douglas. Eu amo a Penelope Douglas. Boa noite. E aí, agora eu vou passar pra vocês o take também, tudo junto, da Aya, que ela já começou e até o momento, a última vez que eu falei pra ela, ela tá abriu em 15%. Oi, pessoal do vlog da Jess. Como ela já deve ter falado aqui no início desse vlog, Ela me convidou para ler o livro Má Conduta, da Penelope Douglas, que pelo que eu acompanho aí da Jess e vocês também, é uma das autoras preferidas dela. Eu sou uma leitora que eu gosto de romances. Eu gosto de romances, eu gosto de algumas cenas hot, mas eu tenho alguns problemas com algumas outras cenas porque tem vezes que eu acho brega. Espero que não seja o caso da Penelope Douglas. Mas eu confesso que eu tenho duas coisas que não me deixam começar esses livros que a galera costuma amar muito, que a Jessica costuma ler bastante, que o primeiro é, sempre tem muitas páginas, então às vezes até me dá vontade de ler, mas quando eu paro e vejo que tem 500 páginas, eu fico... Acho que eu não vou ler agora, eu vou ler só depois. Aí o depois nunca chega, mas agora o depois chegou, porque a Jessica que escolheu esse livro e eu estou lendo, sim. E o segundo, eu sempre acho que demora muito pra entrar, sabe? Pra ir lá e se conhecer e vai. Eu gosto mesmo de chegar lá no negócio já acontecendo, entendeu? Mas aí é a vida, né? Não dá pra pular as etapas, até porque senão a gente não conhece personagens. Então, pra esse e-book, eu decidi fazer de uma forma diferente pra ver se eu consigo me adaptar melhor. Eu coloquei o e-book pra Alexa ler, eu acredito que muitos de vocês façam isso também. Tem funcionado super bem, então até gravei um pouco pra vocês enquanto eu me arrumava. Eu tava escutando o e-book, eu fui tomar banho escutando e tal. 30 minutos foram 5%, olha só que legal. Eu sinto que já é um avanço. Por enquanto, não tenho muita coisa pra falar, ainda tô esperando aí a primeira cena, assim, né? Mas tá surgindo aí um conflito. A menina conheceu ele, mas não sabe direito quem ele é, sabe que ele é um cara mais velho, atraente, não sei o quê, mas não sabe quem é e ela tá lá com o irmão dela. A Jessica vai contar a melhor história pra vocês, né? É uma acompanhante, esclareceu ele. Não uma namorada. Balancei a cabeça, olhando, enfim. Não precisa explicar, disse. Precisa sim, precisa sim. Estava feliz por ele não ser casado, mas se ele queria se comportar mal sendo que tinha uma acompanhante na sala ao lado, estava por conta dele. E falando da minha leitura, tá? Eu comecei no sábado, e já no sábado mesmo eu li 50% do livro, tá? Porque a Penalope Douglas, ela faz isso comigo, entendeu? Eu emulo os livros dela. Gente, vocês têm noção que, tipo, no primeiro capítulo já tem uma tensão sexual entre os protagonistas? É tipo isso, entendeu? E eles já ficam, e eles ficam juntos e deixam claro, assim, que tem esse envolvimento. Eu adoro os hots dela. Eu acho que a Aya vai achar muita coisa brega nesse livro. E eu rio muito com isso. Mas eu não me sinto incomodada. Eu acho que é o estilo de leitura da Penalope mesmo. E o Tyler era aquele cara assim, ah, eu tenho muito que trabalhar, não tenho tempo pra ter relacionamento, eu não quero ter mulheres. É tudo sem compromisso. E ele já vira cadelinho, já logo no começo, entendeu? Ele já quer cuidar dela, ele já quer ficar com ela. Não sei se esse aqui vai ser o meu livro favorito da Penalope Douglas. Porque eu acho que um dos favoritos é Credence, que ainda nem tem no Brasil. Eu amo a série Devil's Night. Pants 57. Ah, gente, eu adoro as coisas dela. Então, vou ver se eu termino hoje pra amanhã assim, aí eu venho também dar minha opinião final, e também ver as coisas com a Aya. Eu costumo ouvir audiobook em velocidade 1,5 ou 2, sabe? Aí eu fui tentar fazer isso com a Alexa, eu não consegui configurar, olha como ela tá lendo. Eu pedi pra ela ler mais rápido, ela tá lendo com metade da velocidade. Eu localizei o meu... Alexa, lê com a velocidade 150%. Lendo a 50% a mais que a velocidade normal. Sentiu o telefone com a Aya? Agora, vamos continuar então. Queria dizer que para a leitura desse livro, eu não só li um livro que a Jéssica escolheu, como eu incorporei a Jéssica. Vocês não estão entendendo. Eu simplesmente fiquei o final de semana inteiro lendo, que eu falei, eu vou fazer igual a Jéssica, eu vou ler esse livro de quase 500 páginas, sem nem piscar, vai acabar, pois eu acabei, não pulei nenhuma parte. Com o auxílio do audiobook, obviamente, deixei aqui a Alexa tocando loucamente na velocidade 150%, que é 50% a mais do que o normal, né? Enquanto eu ia lá, fazia faxina, ficava mexendo no celular, arrumava umas coisas, fazia uns trabalhos, deixei ali, tocando no fundo, porque é uma história leve, tranquila, no sentido de compreensão, então dá pra fazer isso. E eu gostei da experiência, provavelmente se eu tivesse lido mesmo assim com o meu ebook, eu demoraria uma semana, pelo menos, porque essa é a minha velocidade de leitura, entende? Eu sou um pouco mais devagarzinha. Eu confesso, deixa eu colocar vocês aqui, eu confesso que eu achei que ia ter mais romance hot. Primeiro, lado positivo. Não, achei o lado hot brega, graças ao bom Deus, obrigada Penelope Douglas, foi tudo dentro do que eu esperava, gostei bastante dessas partes, mas a primeira cena hot, de fato, ela só me entregou em 40%, Jéssica. O que é isso? Eu queria uma cena, mas assim, começasse no hot já 10%, tive que esperar 40%, conheci os personagens 40%, e eu falei, não foi isso que a Jéssica me prometeu. Mas fora isso, gostei bastante, eu acho, não sei se é considerado de fato, inclusive a Jéssica pode rolar melhor, mas é considerado em slow burn, eu acho, esse livro, porque ele realmente, assim, eu passo, ele vai, toca no cabelo, A Jéssica já deve ter comentado, né, a personagem, ela é uma professora de história, e eu gostei muito dessa particularidade dela, desse traço dela, porque a autora, a Penelope Douglas, claramente sabe o que tem no dia a dia de uma professora, como, por exemplo, a questão do planejamento de aulas, os planos de aulas, metodologia e tudo mais, e ela usa esses conceitos, essas palavras. Inclusive, uma das qualidades, enquanto professora dela, é que ela criou uma metodologia extremamente diferente pra conseguir conectar os seus alunos, integrar conteúdo dos livros, com a sala de aula e o dia a dia. Com as redes sociais, que é de fato uma coisa que os professores têm trabalhado cada vez mais, eu esperava um personagem masculino, um pouco mais tóxico, o Tyler, ele foi super tranquilo, assim, ele tinha um jeitão dele meio arrogante e tal, mas era só assim, o topo, assim, bem pouquinho, que ficava de fora do iceberg, porque por dentro ele era um pouco, uma pessoa extremamente amorosa. Eu vou esperar eu me reunir com a Jéssica, pra eu dizer qual a nota que eu dei. Oi, gente, eu tenho aqui minha convidada, a Raia Literária. Você presente, amiga, pra quem não conhece, que eu acho que todo mundo já assistiu. Amiga, todo mundo assistiu o vlog, gente, vocês não me conhecem até agora, eu tô aqui há anos vlogando, lendo o livro, vocês não me conhecem, ainda não me seguem? É, já falei que tá todas as redes sociais dela aqui na descrição, tá? Me sigam lá, meu canal é novo, é um bebê ainda. Mas e aí, amiga, gostou do livro? Eu já puxo, gostou? O que você achou, você como leitora? Ele é bonito, né? Fisicamente? De direção física, tá? E eu dei cinco estrelas. Essa capa eu acho bonita, eu não acho feia, não. Eu não acho muito bonita. Eu não achei ela vulgar, nem nada assim bizarro, tá? Eu não sabia o que esperar desse livro, eu só sabia que ele era da Penélope Douglas. Mas eu tenho uma coisa muito importante pra falar, que esse livro, ele foi publicado nos Estados Unidos em 2015. Então, a escrita da Penélope melhorou muito. E tem, eu posso falar de outras coisas que eu vejo em outros livros dela, mas mesmo assim... Porque esse é lançamento no Brasil, ou não? Isso, lançou mais ou menos uns 45 dias. Eu tô muito atualizada, então. Já cheguei logo com o livro lançamento, muito atualizada. livro atual, do Raul Geral, e me diga o que que tu achou. Tá, ó, vou ser bem sincera, tá? Eu dei três estrelas pro livro, mas, mas, eu gostei da leitura. Você falou uma coisa que, você tem muita razão nas mensagens que você me mandou, que eu gostei muito pelo fato da protagonista ser professora. Eu achei isso muito legal, né? Mexeu muito comigo, porque é a minha realidade. Eu achei que foi bem demorado, né? A história, ela é bem... Slow learn. Aí vai... Aí eu ficava, gente, mas cadê um negócio que me prometeram aqui? Cadê? 10%, 20%, cadê? Onde é que tá? Entendeu? Então, depois que eu vi a sua parte no blog, eu parei pra pensar, e eu acho que todos os livros dela são maiores assim mesmo. Ela faz um desenvolvimento do personagem mais demorado que, por exemplo, os livros nacionais de Hot, que eu leio. Pois é, então, aí eu acho que é por conta da minha expectativa. Eu fui achando que, nos primeiros 15%, na primeira cena, já ia ter lá uma pegação, uma putaria, e aí só me entregaram a putaria nos 40% do livro. Aí eu fiquei, tipo, tá, ah, então talvez as minhas expectativas que estavam erradas. Mas assim, três estrelas pra mim não é uma coisa ruim, três estrelas pra mim é uma nota boa, é do tipo assim, eu não, não foi o meu livro preferido, mas eu indico que você leia, é sempre assim que eu dou os três estrelas. Eu gostei, mas como eu já tinha comentado, eu achei longo, tipo, tiveram muitas partes que eu, que eu achava assim que não, não é que não tinha necessidade, que eu acho que é muito cruel dizer um livro que não tem necessidade de, de existir aquelas páginas, mas é que realmente é da personagem, é do traço da autora, eu acredito, é colocar essas cenas que vão, sei lá, mas só pra divertimento, pra passar um tempo, que não tem uma finalidade específica. 330 páginas. Ah, ele é bem menor então. Mas eu achei a diagramação desse livro aqui, um pouco mais apertada, do que os livros que a The Gift Box normalmente traz pra gente. Outra coisa que eu achei assim, também nesse livro, que daí eu já não tenho como comparar, porque eu não leio muitos livros desse gênero, e nem da autora, minha primeira experiência, é que eu achei que o homem, o protagonista masculino, ele, pra mim ele ficou meio raso assim, no início ele era mal, só que não mal, ele só era tipo arrogante, tinha lá um tipo todo, Tinha aquela carcaça. É, tinha a carcaça, e daí no meio assim, mais ou menos ele fica, tem lá os motivos, revela os motivos dele, que tem a questão com o filho dele, só que pra mim, ficou nem que ele, nem ficou nem muito mal, nem muito bom, tipo, ficou assim, tá, mas tem uma coisa assim, que tá faltando pra engaixar, pra tu gostar mesmo do personagem. Eu acredito que se ela tivesse desenvolvido mais as problemáticas que ele tinha, porque ele virou a casaca muito rápido. exatamente. Precisou de uma frase lá do filho dele, ele virou a casaca. É, tipo, precisou de uma frase, tipo, um encontro, dois encontros, com a protagonista pra ele, ai, agora eu tô apaixonada, eu achei que, eu concordo, eu achei que, faltou um pouco mais de ser, no geral assim, eu já li histórias muito mais completas delas, dela, e inclusive que tem, que é Dark mesmo, que esse aqui só, pra mim é só um romance, mas ainda fala sobre o Tronstaur no compulsivo, né? Achei bom, muito bom. E o Stalker, porque eu achei que ela conseguiu trabalhar muito bem, eu tenho medo, quando eu vou ler, livros que tem essas coisas, dessas autoras, de no meio do caminho, elas escorregarem, e ficar uma coisa problemática. É, eu achei legal como ela resolveu também. Eu não sinto. Sim, eu fiquei um pouco triste, pelo que aconteceu, confesso, sem spoiler, só sentimentos, eu fiquei um pouco triste, como foi escolhido dar o final da história, mas assim, esperava? Não. Não esperava também. Entendeu? Então assim, aí nesse ponto valeu, tipo, gostei? Talvez não, mas esperava? Não. Então assim, me surpreender, ela conseguiu. Ela também conseguiu me surpreender, porque eu achei que ia ser outra coisa, que uma pessoa retornar, enfim, e não, foi um trem totalmente diferente. Isso, eu, eu achei que ela foi assim, parabéns. E aí, eu acho que pra um livro, pra iniciar Penelope Douglas, esse aqui, Birthday Girl, seriam minhas recomendações. Ah, já me falaram pra ler esse Birthday Girl. A gente tem que ler. Inclusive, eu quero reler ele, que eu gosto muito, eu comprei nele físico também, porque eu tenho todos os livros físicos que ela tem no Brasil. Aquela bem assim, Bem fã, bem fã. Bem fã de carteirinha. Mas eu gostei da experiência, provavelmente seria um livro que eu não pegaria pra ler por conta própria. Só que foi um final de semana muito divertido. Eu falei assim, ah, eu vou ser a Jéssica esse final de semana, vou ficar aqui lendo o meu livro, eu vou me enterrar nele. Só faltou eu fazer os stories com a cara assim, meu Deus, as cenas hot, meu Deus. Você achou as cenas hot? Eu achei de boa, achei tranquilo. Eu também. E ela escreve detalhado, só que ela não escreve igual a Sarah Jemez lá. É, pra mim é exato, pra mim é algumas palavras que usa, entendeu? Asa, do tamanho do membro, tudo bem que nesse livro os personagens não tem asa, né? Mas o problema são alguns termos, quando tipo fala dos termos normais, eu não acho brega, entendeu? O problema é querer usar uns verbos assim, que às vezes você fica, tá, mas esse verbo não tem nada a ver, então, com o negócio assim, em si, né? Meio complicado. E eu gostei bastante das cenas hot. E eu gostei da protagonista também, porque querendo ou não, ela é, ela é forte, e a gente tem a cara, ela faz. Eu gosto como ela é doce e forte ao mesmo tempo. Ela tem os motivos dela pra ela ser uma pessoa mais resguardada, com um pouco mais de medo, assim, de se abrir com outras pessoas, mas ela não deixa de perder essa coisa doce que ela tem, e muita gente vê disso ela em sala de aula com os alunos dela, né? O quanto é bonito ver esse relacionamento que ela cria com os alunos dela. e eu fiquei com tanto medo, eu falei assim, meu Deus, se a Penélope Douglas estragar os professores, a Aya vai me matar. A primeira vez que eu leio um livro, assim, que tem professoras, professora com ela, entendeu? Porque os outros são bem diferentes, assim, é uma coisa bem mais embaixo. Gostei, Jesus, tem que me indicar outros, entendeu? Vamos ler Birthday Girl, mês que vem a gente lê Birthday Girl. Será que o povo vai gostar dessa ideia? E tem Devil's Night, mas Devil's Night é um Dark Home. Vai depender de vocês, eu acho que vamos ver o que os comentários vão falar, né? Eu tô convidando a Jess pra ler um livro comigo também, vem aí, talvez vem aí, vamos ver se vem aí. Não, vem aí, já tá aqui na minha tibetada. Ah, então tá bom, então. No geral, eu gostei muito também da experiência de ler com uma pessoa que não é acostumada, eu tava lendo, mas eu falava, meu Deus, o que a Aya vai pensar? Meu Deus, o que a Aya vai pensar? Eu falei, uma vez que eu li, eu sentei e leio 50% do livro, no sábado. Foi. De uma vez, aí eu ouço o meu restante. Não, a Jess me mandou mensagem no sábado que eu falei, Jessica, eu vou começar a ler no final de semana, ela tá, amiga, eu também. Aí eu falei, tá bom, chegou sábado, eu li 15%, aí a Jessica me mandou mensagem, amiga, eu li 50%, eu falei, o quê? Já leu 50%? Pois agora eu vou ler mais 50%, passei domingo todo, terminei o domingo, tinha lido 75%, nossa, arrasou. Mas é bem, por mais que seja muito descritivo em algumas partes, é legal de ler. É legal, é, é muito bom. Ele não tem tanto diálogo quanto eu imaginava que ia ter, eu achei que ia ter mais diálogo, ele é bem, bem equilibrado, assim, descrição, pensamentos, diálogo, acho legal. Não, achei que a nota 3 foi uma nota muito boa. Obrigada, eu daria, não, vou aumentar um pouquinho, vou dar um 3,5, pronto. É que 4 ainda não dá, mas 3,5 eu acho bom. Eu acho que pra mim foi 5, eu já li histórias melhores que ela escreveu, tá? Só que eu fiquei muito emocionada e eu dou nota relacionada com as sensações que eu tive no livro. E pra mim foi assim, uaaaah, o problema é mesmo. Aí eu dei 5. Nessa nossa experiência de ler esses livros mais hot, mais romançudos, assim, que eu não dei o costume, uma hora eu vou me apaixonar por algum casal, aí é nessa hora que eu vou dizer, gente, esse aqui, eu tiro o meu chapéu, vai ser 5 estrelas, entendeu? Quase, parabéns. Esse aqui eu vou tirar o meu chapéu, vem aí, eu tenho fé, eu tenho fé. Tchau, eu já queria falar pra vocês escrever aqui embaixo pra quem lê o Penélope Douglas ou o outro vote, uma outra coisa que vocês queiram que a gente leia juntas, meu Deus, minha dicção tá de milhão. Pode escrever aqui embaixo, tá? Queria agradecer a Aya por ter participado, e aí o próximo vlog vai ser lá no canal dela com esse livro bem fora, entendeu, do que eu leio. o que será que vem aí, hein? Encontro o meu logo secreto. O que será que vem aí? Eu tô adorando ler secretamente os livros, eu me acho muito assim, ai meu Deus. Não, não tem pra ninguém, amiga. Muito bem, achei que foi uma vitória. Obrigada pelo convite, Jazz, a gente se vê no próximo, tá? Já vou fazer o papel da Jazz aqui. Deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, no da Aya também. É, no meu também. E tchau. 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 . . .